Bom dia, meus amores. Bom dia, gente linda. Olha só, que paraíso. Gente, é muito gratificante poder estar registrando esses momentos maravilhosos. Esse mazão lindo. A imagem é linda. Olha só. Agora a imagem mais linda ainda quando eu virar. Ei, meu Deus do céu, uma imagem bonita. Seu alho, você está triste? Gente, bom dia, bom dia, bom dia. E o sol está lindo. Ó, estamos em uma praia no litoral norte de São Paulo, tá bom? Essa daqui, gente, chama-se a praia da Jurel. Realmente é linda, linda, linda. Olha só. Olha o mazão. E outra coisa, gente, eu estou no alto aqui. Onde que eu estou aqui? Estou no alto, ó. Aqui fizeram um banco de areia. Se formou um banco de areia, na verdade. Tá? Gente, que mazão. É lindo, gente. Essa daqui, que chama-se, essa praia, chama-se praia da Jurelia. É uma das minhas preferidas, porque são todas lindas e bonitas. Mas essa daqui, eu me admirei muito e gostei muito dela. Olha assim, ó, gente, ela não é grande, tá vendo? Ó, ela não é, ó. Ixi, a imagem bonita. Uhul! Seu L. Ó, ó. Que? Que? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Meu, essa praia... Não é tão... Não é o quê? Eu já pego assim, já vai. Vai, vamos, 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 vamos. Tá bom que não é grande, seu L, ó. Ah, mas, meu. Essa praia, ó, essa praia linda. Eu tava olhando agora, dona Jurelia, que é lá, ó. Os surfis tão tomando um caldo danado ali, ó. Ai, meu Deus, eu tinha visto. Pessoal tá tomando um caldo danado. E esse fica no canto das pedras, não é nem rapaz. Olha aqui. Caralho. Caralho, a caixa. É, mas a caixa aqui não vem que tá olhando, não, né? É? Lá naquele cantinho. Sim, senhora, é essa daqui. A gente já ficou, deixamos o carro lá no outro canto. É, que tem outro carro. Isso, né? A gente tá dormindo também, né? Sim, senhora. É verdade, gente. Gente, é um paraíso dessa praia. Muito boa mesmo. Praia da Estreia. Vitoral, Monte, São Paulo. Água maravilhosa. Olha só. Água limpa, bandeira limpa. Gente, venha conhecer a tua família. Não é bandeira limpa, não, Dona. Bandeira verde. Bandeira verde. O meu helicóptero já tá vindo. Ah, tá chegando, tá chegando. O meu... O meu... O meu automóvel já tá chegando. Onde é que eu acho? O meu... Tá chegando, tá, gente? Vou ter que me despedir que eu tenho que ir. Imagina. O meu melão que tá ali esperando. Peço, meus adeus por ele. Pessoal, olha que lindo, ó. Mata Atlântica, ó. Olha. Olha só. Cara, é lindo, lindo demais esse lugar. Olha. Olha a mata lá atrás, ó. Quantas montanhas. Mata Atlântica. Olha. E o mar é a nossa frente, ó. E a Dona Angélica. A Mugenta. Está ficando na praia. Da praia da Mureta. E aí, Dona Angélica. Gente, beijo no coração, liga com Deus. Um ótimo dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Que seja bem abençoado por Deus. E uma linda praia, tá? Realmente essa daqui é a praia da Mureta. É uma que eu vou falar mais pra vocês. É uma das minhas preferidas. Eu gosto. Realmente eu gosto dessa praia. Eu amo essa praia. Por isso, gente. Ela não é tão grande. Mas, ó. Eu amei. A areia dela é limpinha. Limpinha. Olha só. Olha lá a casa do bichinho aqui. Cara. Chegou. Meu, subiu um pouco, cara. Subiu. A onda foi forte, hein. Olha. Olha. Deixa eu ver. Meu Deus. Gente, pra você colocar uma cadeirinha aqui, não precisa nem de guarda-sol. Olha quantas pessoas que estão fazendo cadeirinha. Vem cá. Nem de guarda-sol. Olha lá. Tem dois criantos maravilhosos. Gente, aquele criantos lá que tem uma bequinha. Bem pequenininha. Mas é uma delícia. E tem um outro criantos lá. Onde tem muita sombra por causa da massa. Então, assim, não precisa nem de guarda-sol. E quando você faz as suas cadeirinhas, o seu cule, você passa um dia aqui maravilhoso. Essa praia da Jureia, no nosso lindo litoral, com a loira e o seu Hedro. Aqui. Essa praia é boa, pessoal. Que tem muito, mas muito lugar pra estacionar. E não paga nada. Isso é verdade. Agora, uma dica. Dica, dona Angélica. Tem algum carrinho aqui vendendo alguma coisa, pessoal? Não. Ó. A praia inteira não tá vendendo nada. Não vende nada. Então, traga o biscoitinho. Traga a bolachinha. Traga o fogo com mortadela. Verdade. Traga água. Refrigerante. Isso é verdade. Element X. Element X. Pode trazer. Porque realmente aqui não tem, não tem barata. Na praia da Jureia, essa aqui não tem, tá bom? Mas você pode ficar tranquilo. Traga a sua cadeira. Traga o seu cule com a sua água de coco. Com a sua água mineral. Com o seu elemento X. Com a sua cervejinha. E, gente, venha porque eu recomendo. É uma praia maravilhosa. Essa é demais. Essa daqui. Tem que dizer. É top. Essa é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu amo. E dá pra tomar banho. Pessoa boa. Mas dá pra tomar banho? Deixa eu mostrar, pessoal. Tem duas moças tomando banho lá. Olha lá. Estão tomando banho lá. Que boa lá. Tá vendo? Estão se banhando lá. Olha que bacana. Olha que bacana. Aqui já é mais a natureza. A natureza mesmo. É tipo assim. Tem gosto pra tudo, né? Linda. Linda. Todas as praias. Pra mim, todas as praias. O nosso litoral de São Paulo. Estão todas lindas. Todos os parabéns. Eu sei. Mas essa é a tua preferida. Eu gosto muito dessa. Eu acho muito bonita. A areia é bem lindinha. É bem tranquila. Tá bom? Gente, é isso daí. Mais um vídeo do nosso canal. Glória Praiana Oficial. E Casal Praiano Oficial. Tá bom? Beijo no coração. E venha conhecer esse paraíso. Vai verão. Forta verão. Beijo, gente. Beijo. Linda praia. Jureia.